Música 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 A gente está com o pneu cheio aqui Isso se deve a todos vocês Que tem o regério Como certeza de vida E essa música É muito bom Eu vi vocês cantarem comigo apenas uma vez É bem fácil Música 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 Vou jogar a jacada No mar alto Nada Direção do sol Contar a história Na lua Que girar, girar, curar No mar Chegada, chegada No mar alto Nada Direção do sol Contar a história Na lua Que girar, girar No mar Música 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 Obrigado. Muito barulho, Marcelo, não dá luz.